bom dia galera bom dia a todos espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ontem ontem nós falamos um pouquinho sobre o clareamento do dente no photoshop como quais eram os procedimentos como que a gente fez eu dei todo o passo a passo e hoje a gente vai falar de outra forma que muita gente gostaria de saber como que a gente consegue trocar a cor dos olhos no photoshop e hoje a gente vai abrir o photoshop eu separei quatro fotos pra vocês que a gente vai mostrar também o passo a passo de como fazer essa transformação beleza então eu vou abrir aqui as fotos eu separei a gente vai começar aqui por essa foto eu vou abrir aqui no photoshop bacana então agora a foto já está aberta vamos lá em control mais para aproximar bastante dos olhos que a gente vai fazer a transformação da cor um espaço a gente centraliza vamos dar mais um encontro mais para ficar bem perto nós vamos aqui na ferramenta laço poligonal e aqui a gente vai dar o primeiro clique deu o primeiro clique a gente já começa a seleção vamos lá bem tranquilo não tenha pressa quanto mais detalhado quando você for melhor vai ficar a gente vai selecionando em volta da circunferência toda a circunferência vai ser trocada a cor a gente chegou aqui duas vezes fechou beleza então agora vamos para o segundo olho como que a gente vai fazer para manter a mesma seleção porque como a gente vai fazer a transformação da cor claro que a gente vai querer transformar dos dois olhos a gente aperta o shift vai aparecer um mais na ferramenta ficou uma vez começou a seleção não precisa ficar com shift picado aqui o que aconteceu esse sinalzinho de mais ele tá mantendo a mesma seleção do olho anterior ele tá mantendo para esse olho o que você fizer de forma de transformação em um olho vai estar selecionado nesse aqui também ctrl menos os olhos já estão selecionados agora a gente vai vir com a cor que a gente quer aplicar beleza vamos lá que eu já já tinha selecionado a cor verde vamos selecionar a cor azul selecionamos aqui a cor azul vamos ver aqui mais ou menos uma um pouco mais claro legal deu um ok vamos criar aqui uma nova camada esse tratamento pessoal ele fica bem semelhante ao tratamento que nós fizemos ontem que é o clareamento do dente a gente vai criar uma nova camada vai aplicar cor vai mexer na opacidade e aí a gente vai ter o resultado final então é mais ou menos como nós fizemos o tratamento de ontem mas aqui a gente tá trabalhando em cima do olho selecionou uma cor vamos lá em lata de tinta ficou em cima do olho e aí ele já seleciona os dois olhos beleza ctrl D vem tirar seleção aí aqui em normal ontem nós selecionamos saturação no de hoje a gente vai selecionar a cor ficou um pouquinho forçado né mas tudo bem a gente vai aqui em opacidade e vai tirando a opacidade aqui para mim 35 eu achei que ficou bacana ctrl menos beleza temos aqui uma modelo de olho azul e depois que foi feita a seleção e colocada ali a ferramenta cor você você pode mudar a cor do olho não tem problema foi em balde de tinta trocou aqui trocou aqui temos uma modelo de olho verde que eu acho que fica mais característico aqui com uma cor dela diminuir vou salvar aqui para a gente ver a diferença e fechar aqui a foto é uma foto aqui ampliada esse daqui é o antes e esse aqui é o depois antes e depois beleza rapaziada que vocês acharam ficou bacana bem prático né bem fácil de fazer agora eu separei mais uma imagem aqui que eu acho que vai ter um efeito bem legal também porque ela tá bem aproximado e o olho é mais claro então quanto mais o olho for claro mais aparente vai ficar a transformação da cor aquela modelo ela tinha um olho um pouco mais escuro era um castanho escuro a mudança de cor não fica tão clara mas no caso dessa imagem vai ficar bem diferente vocês vão gostar bastante e agora que está aberta a segunda imagem procedimento é o mesmo contra o mais vamos aproximar aqui bastante do olho ferramenta laço poligonal control mais é o mesmo procedimento vai fazendo a seleção da circunferência do olho esse olho aqui vai mostrar bastante a troca de cor porque ele é um olho claro então quanto mais claro fica mais mais impactante a cor aí agora a gente vai no segundo olho mesmo que ele tá bem desfocado a gente precisa trocar também a cor mesma coisa clicou com shift para fazer a mesma seleção do olho anterior então a mesma alteração que você fizer de cor no olho anterior vai ser feita nesse beleza controle menos agora aqui esse olho ele é meio esverdeado vamos escolher um um amarelo ele com uma cor um pouco mais mais amarelada então ok mesma coisa mesmo procedimento e uma nova camada lata de tinta ficou no olho ok control D vamos lá em normal cor ficou bem amarelo e aí a gente vai tirando aqui a opacidade beleza vamos fazer um negócio bem diferente aqui vamos deixar esse olho vermelho vocês quiserem fazer aí uma transformação diferente fazer alguns testes é legal também aqui como ele já foi selecionado vocês já colocaram a cor a opacidade já fez todos os procedimentos aqui é só você vir trocar a cor que você quer dá o ok colocar lata de tinta e ficar em cada olho ele já vai mudar a cor você quiser deixar mais acentuada a cor olha que bacana é legal a gente fazer aí uma capa de filme de terror alguma coisa desse tipo então aqui a gente fez mais essa transformação eu vou voltar para o amarelo se você clicar aqui no olhinho você tira a camada que você criou volta para o verde e aqui ficou mais ou até mais um pouco mais verde né do que amarelo mas se você aumentar aqui ele vai ficando amarelo beleza essa foi mais uma aula prática que nós criamos foi o segundo dia de conteúdo que eu criei aqui para vocês eu vou salvar aqui a imagem para a gente ver a diferença espero que vocês tenham gostado se tiver mais alguma dúvida em relação a isso pode deixar no comentário aqui que eu vou responder para todo mundo aqui é o antes e aqui é o depois antes e depois fica bem diferente né pessoal agora que vocês já viram antes e depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês tiverem mais algumas dúvidas pode colocar aqui que a gente vai tentar responder todo mundo e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula valeu um abraço